E aí Minha galera, prazer e que prazer é estar contigo, estamos chegando e iniciando mais um conteúdo aqui no nosso canal Lácio Costa Narrador Vamos juntinhos aqui pra falar das emoções do futebol maranhense, do nosso campeonato maranhense que ontem tivemos o jogo adiado do Sampaio Correio do Maranhão Atlético Clube Mas é isso mesmo, né? Época de chuva, estádio completamente alagado, mas já temos nova data marcada para o compromisso para o primeiro jogo da decisão E a perspectiva que domingo encerre o campeonato maranhense, até porque já começou o campeonato brasileiro Sampaio Correio engatilhando aí, já contratando alguns jogadores E mais ainda não fez divulgação oficial Vamos destacar tudo isso aqui pra você O Motoclube focando na Série D do campeonato brasileiro Ainda não divulgou a lista de dispensa que a gente aguarda, porque contratações pontuais devem ser feitas E o Motoclube está fazendo gradativamente Com esses assuntos, trazendo também as equipes do Sampaio Maranhão Estão escaladas para o confronto desta terça-feira Que já é o horário que a federação acabou marcando para o futebol Te peço um minutinho somente para apresentar aqui os nossos apoiadores do canal Leste Costa Narrador E na volta a gente já traz tudo isso para você aqui Meval Alumínio Fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio Motores, vidros temperados, jardim de inverno Box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado Em São Luís, entrada do quadráquio e ao lado do sinal O WhatsApp 987242849 Ou ligue 32385050 988020326 Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil Feita com paixão e tradição que marca a vida das pessoas Esteja você em uma festa animada ou apenas relaxando em casa A nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião Peça agora a sua caninha do ouro Na autêntica caninha brasileira e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia Para pedidos e mais informações Ligue para 988156117 8156117 Cachaça, tradição, paixão e sabor Apenas para você Caninha do ouro, a melhor opção em qualquer ocasião Ok, vamos nós minha galera Show de bola Estamos de volta aqui com o nosso conteúdo A nossa live São 11 horas e 33 minutos aqui em São Luís Hora Oficial de Brasília Estamos chegando então aqui para destacarmos o que aconteceu Lá no estádio Liozinho Santos Por ocasião do jogo que não aconteceu A decisão estava programada para ser o início às 17 horas Já no princípio da tarde Eu já saí aqui encontrando, meu amigo Uma cortina de chuva espetacular E isso aí eu compreendia por volta de 13 horas Hora que saí aqui para ir para o estádio Liozinho Santos para o jogo E para lá já estava chovendo muito Quando cheguei no Castelão já tinha poças de água Mas aí por volta das 2 horas da tarde 2 horas depois que a água caiu intensamente Naquela região do centro de São Luís Passou 2 horas e a drenagem não funcionou como esperado Quando foi tentando sair um pouquinho da água Do lado direito Ali próximo ao gramado do meio campo Ao meio campo, ao círculo central É isso que despenca de novo o outro temporal Se arrumou e caiu Temporal no estádio e em toda a cidade São Luís do Maranhão muito castigada pela chuva nessa época E aí, meu amigo, não tinha como Foi totalmente Não devastado porque não caiu nada Mas anagado, completamente alagado Lá o estado do gramado Que fez com que não pudesse ter Obviamente o jogo Então dá só uma olhadinha aqui No que a gente acabou colocando aqui Veja aí Aí o estádio Liozinho Santos Impraticável O torcedor de Sampaio foi Estava chegando Já tinha colocado ali as bandeiras Estavam desfraudando as faixas lá no estádio Mesma coisa o Maranhão Atlético Clube A torcida de Sampaio ainda foi lá no setor 1 Ainda ficou lá mesmo embaixo de rua Mas animada, pulando e tal Consequentemente Não tivemos o jogo E você vê como o campo está fechado E ontem fizemos a live às 17 horas Como estava programada aqui no canal Para transmissão do jogo Mas apenas para mostrar exatamente O estado do gramado Muito alagado E não tinha condição de ter E ainda mais que Estava nessas condições E chovendo, 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 chovendo Que hora foi para essa chuva? Quase 7 horas da noite? Quase 7 horas da noite Deu uma aliviada somente Uma aliviada Mas continuou muito forte O estado do gramado Ver certo que o Maranhão Atlético Clube Você vai ver até A sua imagem aí Só para mostrar para você Estava também Super alagado Jogando As bolsas Já Água passando Porque tem roteiras também Eles mostraram Que tem algumas roteiras Está caída exatamente Portanto A água entrou A água Inclusive Uma caída Então aí Por esses blocos vazados Que você vê Uma olhadinha ali Só de leve Acaba que Isso acontece Vem a provoada E acaba entrando E aí O estado fica O estádio Obviamente Que ficou dessa forma Acesso ao gramado Olha como vem a água Lá do gramado Não é para escoar Pela Pela drenagem Não era para ter Assim Pelo menos Um Eu diria Uma galeria Que pudesse Antes da água chegar aí Ela receber Essa carga de água Para sair Para outro local E não entrar Diretamente Nas escadas Aí no túnel Que dá A sede Diria até o mini túnel Que dá acesso Aos vestiários Porque aí você vê A água caindo Olha como ela jorra lá atrás Dá para você observar E aí ficou inundando Completamente E se cair Quanto mais água cair Se caísse totalmente Aí também não está Toda essa área aí Essa parte Onde está sentado O presidente Edu Maranhão É uma parte Que se desce Lá do acesso Das cadeiras Para você ter acesso Aos vestiários Ao campo de jogo Então veja só a situação Como ficou E esse estádio Galera Inclusive teve Uma placa Que Ah O novo estádio Nhozinho Santos Pronto para a bola rolar Acho até Acho que até Nem coloquei aqui Nem vou colocar Mas eu acho que isso aqui Já se diz tudo E serve de alerta Para quem faz As reformas Nos estádios Ter o cuidado De saber que não é só Quando está o verão Mas também tem As intempéries do tempo O inverno Que castiga bastante A nossa ilha O nosso estado Do Maranhão principalmente Mas quando você faz Uma reforma Quando você faz Um estádio de futebol Você sabe Que onde não tem Escoamento de água E quando a água cair Ela vai ter esse problema E esse problema É grave Do estádio Nhozinho Santos E aí por que foi que A federação Marcou o jogo Para o estádio Nhozinho Santos O Radina ontem Foi ouvido por nós Foi ouvido Pela nossa equipe E lá Ele disse o seguinte O estádio Castelão Pediu dez dias Para reformar o gramado A carga de jogos É muito grande E foi muito grande A carga de jogos Lá no estádio Castelão E aí dez dias De acordo com o que Foi divulgado Inclusive O Radina até Está certo Ele passou Isso aqui para nós E passou Esse aqui já é a marcação Do jogo A marcação do jogo Mas tem alguma coisa Aqui mais embaixo Que eu quero Eu quero mostrar aqui Foi exatamente Quando ele passou Dando o informe E mostrou inclusive A presença de todos Que participaram De uma reunião remota Lá no Para a marcação do jogo Aqui está Essa reunião remota Ela contou aqui com O Márcio Biguar Que é do jurídico Da federação Com o presidente Antônio Américo Com o vice Essa organização Que é o Pérez Paz Do Sampaio Com o presidente Do Maranhão Atlético O Carlos Eduardo Dias O presidente Sérgio Frota Que você vê bem aqui No centro Do lado Você vê aqui Mais o Aqui não está dando Para me ver direito Mas tem mais Uma pessoa participante E tem aqui O Rangnina Que é o vice De competições Da Federação Maranhense de Futebol Então Meu amigo Todo mundo participou E o presidente Do Sampaio Correia Ele Disse o seguinte Queremos jogar No Riozinho Santos Vamos jogar No Riozinho Santos Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem O técnico do Sampaio Correia Levantou a lebre Dizendo que Poxa Eu já sabia Que aqui era assim Assim mesmo Que ele falou Já sabia Que aqui era assim Estão tirando Estão tirando o meu Mando de campo O Sampaio não queria jogar No Riozinho Santos O Sampaio queria jogar No Castelão E aí o Hans Trouxe também A informação E disse aqui Mandei Enviei Estava aí remota O Sampaio pediu Não tenho culpa Se o presidente Não comunicou Ao técnico E isso aqui Foi uma falta De comunicação Se o técnico Do Sampaio Não sabia Que o jogo Estava indo Para o Riozinho Santos Por conta Exatamente Do problema Do Sampaio Querer jogar logo Jogar logo E aí o presidente Aceitou Nessa reunião Remota Que você está vendo Aqui Até ontem De definição Conforme a reunião Realizada nesta data Entre os clubes Finalistas E a federação Preservação do gramado Do Castelão Quantidade de jogos E período chuvoso Horário da partida De volta Em virtude De negociação Com o canal TV Aberta Aí Isso aqui Já é outra história Mas aqui Todos estão participando E aí então O Hans Lina Se resguardou E é bom Se registrar É bom se documentar É bom fazer As divulgações Porque do contrário Estaríamos especulando Mas nesse caso aqui Houve apenas Uma falta De comunicação Entre A presidência Do Sampaio Correia E o seu treinador Em relação A marcação do jogo Foi tudo muito bem Entendido por nós E aí não tivemos O jogo Mas de qualquer forma O mando do Sampaio Está preservado Agora para o estádio Castelão Porque ontem Ontem Mesmo com todos Os percalços Que aconteceram Foi definido Já E a federação Já divulgou Aqui está Rodar Jogo 61 Rodada 17 Aos clubes participantes Da competição Comunicamos as alterações Das partidas De ida Da final Do campeonato Maranhense Série A 2024 Conforme a tabela Base Escrito aqui Estou lendo O que está escrito Tá bom Rodada 17 Sampaio Maranhão De 14 do 4 Domingo Que seria no caso Ontem Para 16 do 4 Terça-feira Modificado Hora De 17 Para 19 30 Esse é o horário Do jogo 19 30 De estádio E o Rio Santos Para o estádio Castelão Em São Luís Modificado Então Aqui está Motivo Vamos lá Por motivo Informação Do árbitro Da partida Quanto A impossibilidade De realização Do jogo Na data De hoje Em virtude Do grande volume De chuvas Tornando o gramado Impraticável Liberação Do estádio Castelão Por parte Da CEDEL Preferência Do mandante Nova data De acordo Com a disponibilidade Do policiamento Horário De acordo Com a manifestação Do mandante Aceita Da FMF Aceite Da FMF Né Então está aqui Por que o jogo Não é segunda-feira Laércio Porque o policiamento Também Se manifestou Disse olha Para a segunda Não temos condições Mas para a terça-feira Beleza Então o jogo Não será nesta segunda Será na terça-feira Para todo mundo Se acomodar Da melhor forma possível E eu até acho Que com Esse jogo Levado para a terça-feira Não é que não vai chover Porque ninguém tem Você quando Diz assim Olha Não vai chover É uma previsão Que de repente Você faz Você faz uma previsão Do tempo Aí o tempo Em São Luís do Maranhão Né A previsão É do tempo Para São Luís Para quantos dias Mas é previsão Não é precisão Se fosse precisão Aí beleza Mas quando é previsão Aí você já não tem Já não sabe mais Se isso É uma É verdadeiramente Aquilo que vai acontecer Ou não Né Ou não Então nesta terça-feira O que é que diz A temperatura É terça-feira 24 graus 31 graus A temperatura Para São Luís do Maranhão Mas também Aqui não Não está dando As Os detalhes Né Eu até queria saber Os detalhes Mas eu vou buscar Daqui a pouco Esse detalhe Aqui dessa temperatura Aqui em São Luís O nível de umidade Relativa do ar Para São Luís Deve alternar Entre 81 e 100% Deve registrar-se Ventos em uma velocidade Média de 7 km Atingindo o maior índice É no período da noite Com pico de 11 km por hora Nascer do sol Pordo E nascer do sol 5,55 E 17,58 E 29 segundos Nesta terça-feira Temperaturas E previsões Então do tempo Vamos ver Para esta terça-feira Se me diz alguma coisa aqui Previsão do tempo Para terça-feira Também não diz muita coisa Mas a gente vai Depois buscar Isso aí tudo Para a galera O certo é que Nós não temos A certeza De que não vai chover De que vai chover Nem São Luís do Maranhão Mas de qualquer forma Pelo menos Você já tem o que? Uma Os dois dias Sem futebol Ou pelo menos Domingo Teve o que? Não teve futebol sábado Sábado, domingo Segunda Terça-feira São quatro dias E aí você vai Para o jogo Da terça-feira Então terça-feira Não é possível Mesmo que chova Mas a drenagem Do estádio Castelão Ela é muito boa Infinitamente superior A do estádio Niozinho Santos E há quem diga Que nem drenagem Tem no Niozinho Santos Eu acredito que tenha Mas uma drenagem Muito ruim Ali do Niozinho Santos E aquela tal Galeriazinha Que poderia ser pequena Mas para evitar Aquela água Jorrando Lá para dentro Do estádio Lá para o túnelzinho De acesso ao gramado Se tivesse ali Um trabalho bem feito Essa água ali Não escoaria para ali E nem pode escoar para ali E mesmo assim Se cair ali Alguma água Ela tem que ter Uma vazante Ela tem que ter Por onde escorrer Tem que ter um dreno Daquela água Para não impossar E a mesma coisa Acontece no Castelão Eu me lembro muito De uma época Que se botava a bomba a sapo Para tirar A água Que você desce A primeira escadaria Depois você tem A segunda escadaria De acesso ao gramado Do Castelão Ali também Passava bastante Não sei se resolveram Eu acredito que tenham Resolvido também Aquele problema lá Com as reformas Que foram feitas Lá no estádio Castelão Mas era um problema grande Também que tinha Da mesma forma Como tem Lá no estádio Niozinho Santos Agora Tinha lá no estádio Castelão Eu lembro que improvisavam Até umas tábuas E colocavam De uma De um lance De arquibancada Para o outro Já que Vinha Descia Tinha aquele Depois subia Então eles colocavam Para os jogadores passarem Então também Isso não pode acontecer Cara No século que estamos No ano que estamos 2024 É para o estádio Ter uma capacidade O estádio ser Totalmente livre Dessas intempéries Então vamos Vamos agora Para o jogo Vamos aguardar Nesta terça-feira 19 horas e 30 minutos Torcedor que comprou Seu ingresso Pode levar Seu ingresso De volta O canhoto Que você já deu Lá na hora De entrar no estádio Fica com seu canhoto Eu estava vendo Relato de torcedor Que disse Ah eu nem Deixei o canhoto Lá na Lá na bilheteria Não pode Não pode Em hipótese alguma Porque é como se você Não tivesse nem ido para o estádio Ah mas eu deixei Com o bilheteria Não vale Se tem um destaque ali Você tem que pegar o destaque Destacou Pega o seu canhotinho Bota na sua bolsinha Porta a cédula Coloca no bolsinho Acontece um problema desse O que você já viu Que estava acontecendo Porque Poderia o jogo ser adiado Para o torcedor Que chegou lá no estádio Meusinho Santos Que a carga d'água Era muito grande Principalmente aí Você não vai deixar o bilhete O bilhete inteiro Todo com Na mão do Do porteiro Do bilhete Você tem que pegar E ficar com o seu canhotinho Para botar Para verdadeiramente Você Ter o seu respaldo Do jogo seguinte Se vier a não acontecer Então Acho que não justifica O torcedor Ah mas eu paguei Deixei com Com o porteiro Isso não cabe Torcedor Aí Principalmente Para quem é acostumado A enfrentar A ir para jogos De estádio De futebol Você tem que estar Respaldado com o seu canhoto Então quem fez isso Vai ter que comprar Outro canhoto Aí há outro ingresso Acho que aí não tem jeito Mas quem está com o seu canhoto Pode deixar perfeitamente Pode ir perfeitamente Para o estádio Castelão E vai para o campo de jogo Agora É claro que o estádio Castelão A demanda de jogos E olha Motos, Sampaio e Maranhão Estavam jogando Já no estádio Castelão Então a demanda de jogos Do Castelão Muito, muito grande Necessitava Carecia sim De um tempo Para se dar um repado Desentupir galerias Dar uma olhada Verdadeiramente Porque o campeonato brasileiro Já está batendo na porta E o Sampaio Correa Vai jogar Contra o Figueirense Já na segunda rodada O jogo do Sampaio Do campeonato brasileiro Que seria realizado No dia 21 Teve aí um lance De aniversário Da Federação Catarinense E aí houve uma reunião Também por lá E o presidente da federação Estava lá Mas quando já foi marcado Esse jogo Já estava tudo organizado E todos os dirigentes Também estavam por lá Creio que isso não foi Tratado muito lá Até foi ventilado por mim Até pelo teste do ministro Não, pode ter sido Estão todo mundo junto E tal Mas eu acredito Que já tenha sido antes Comunicado Pedido pela federação Através do presidente Antônio Américo Para que esse jogo Do Sampaio Em virtude da decisão Do campeonato Fosse para o dia 24 E foi prontamente atendido Sampaio vai estrear Dia 24 No campeonato brasileiro Então é quarta-feira O jogo será Aqui no estádio Castelão Então Carecia Mas aí como houve Todo esse problema E aí o secretário Naldir estava Lá no estádio Lá no Nuzinho Santos E o trabalho Foi muito bem feito E até A gente muito preocupado Temos que orientar O torcedor Temos que ver E aí Ligou lá Para a empresa Que cuida do gramado Do estádio Liberou Olha gente Então tudo bem Beleza É um jogo apenas Agora e depois O outro jogo acontece Só no fim de semana Então dá para o estádio Castelão receber O jogo do Sampaio E do Maranhão Já na terça-feira Então Terça-feira Poderia ser segunda Mas vai ser na terça Pelo problema do policiamento O policiamento pediu Não teria A demanda para esta segunda-feira Mas na terça-feira Tranquilo Então acertado Divulgado pela Federação Dezenove horas e trinta minutos Vamos para o jogo E esse aqui é o palco Para receber decisão Do campeonato maranhense Ainda mais Nesse período invernoso Período que a gente sabe Não sabe se chove Se não chove É o estádio Castelão Portanto minha galera Jogo programado Culpa Foi de São Pedro mesmo Que deixou a torneira aberta Domingo Sábado à noite Domingo de madrugada Domingo o dia todo Praticamente E aí não tinha como Nem que fosse no Castelão Com a carga de água Que caiu Neste domingo Eu acho que também Não teríamos a mínima condição De termos jogos Ou termos o jogo Lá No nosso Estádio João Castelo Ribeiro Gonçalves Então Vamos agora Para o jogo da terça-feira As equipes Não é que elas escalaram O time Mandaram tudo no protocolo E o Maranhão O que dificultou É o jogo contra o Tum Tum A escalação O jogo começou E a escalação Chegou praticamente Em cima da hora Para toda a imprensa Deu uma panha No sistema Do Maranhão Atlético Clube Foi a informação que tivemos Problema de internet E por isso Que o Maranhão Não teve como Enviar logo Muito cedo Mas depois Tudo ficou resolvido E ontem Foi tudo legal Lá com a escalação Do Maranhão Atlético Clube Do Sampaio Correia Tudo no tempo certo Inclusive Essa escalação Do Sampaio Para você O torcedor Que está nos ouvindo agora Ela já vai Para o próximo jogo E eu coloco Daqui a pouquinho Porque eu quero também Ouvir o professor Bebeto Que ontem esteve lá No estádio No estádio Nilzinho Santos E mais uma vez Ele participa com a gente Aqui Ele viu também O estado do gramado O estado muito castigado Muito ruim O estádio Não tinha Era para ser o que Era para ser Era um Como eu poderia dizer Polo aquático Se fosse colocar Ah mas vamos colocar O jogo lá Não tinha condição Não é Bebeto Tinha a mínima condição De colocarmos o jogo Ou de ter o jogo Da bola rolar Eu só acho que o hábito Foi que ele poderia Ter entrado antes Ou observado antes Que fosse E ó Aí todo mundo resolve Depois do resolvido Ele tentou ir lá para o campo Para obedecer o protocolo E tinha que ser assim mesmo Mas não teve condição De entrar exatamente Porque ficou muito alagado Lá no estádio Fala aí Bebeto Pois ela é Seu Acácio E torcedores do canal LCM Jogo entre Sampaio e Maranhão Primeira partida Da decisão do estadual De 2024 Em decorrência Das fortes chuvas Em toda a ilha de São Luís Quem possibilitou A realização Da prática do futebol Por causa do gramado Doce de Santos Está completamente inundado Onde as partes Interessadas Inteligentemente Chegaram ao bom senso E decidiram Adiar A partida E de acordo com a Federação Maranhense de Futebol FPMS A primeira partida Da decisão Será realizada Nesta sexta-feira Dia 16 Às 19h30 No estádio do Castelão Com adiamento Os dois técnicos Diago Gomes Do Sampaio E Zé Augusto Do Maranhão Vão ter mais Esses dias Para fazerem Seus últimos ajustes E recuperarem Mais seus jogadores Para que eles Estejam 100% E que eles Possam proporcionar Um futebol Bastante competitivo Interessante de se assistir E cheio de muitas emoções A expectativa É de um Samará Bastante interessante Aberto Muito movimentado E cheio de muitas oportunidades O Clássico Vovô Promete Laércio Um grande abraço Beleza Bebeto Um grande abraço E vai ser aqui Nesse palco Que você está vendo Estádio Castelão Aí sim Aí beleza Vai ser legal Esse jogo aí No Estádio Castelão Sampaio Correia E Maranhão Atlético O Clube Caça grande Palco Tem as qualidades Todos os ingredientes Para ser Precisa só que a torcida Marque presença Se não deu Por conta da chuva Vamos ver se terça-feira Vai estar tudo bem Para o torcedor ir É Luizão Meu compadre Luiz A gente de Gomes Que tem compromisso Na sua segunda Já não iria para o jogo Já para terça-feira A coisa muda de figura Né Luizão Aí todo mundo vai para o jogo E está tudo Sob controle aí Levando toda a família A minha comadre Josélia Luizinha Vamos para o jogo Para o jogo Sampaio Correia E Maranhão Atlético Iniciando essa decisão Do campeonato maranhense Abraço aqui também Para o Ilha Raposo Marilene Gabriel e Beatriz Estão ligados com a gente Aqui no nosso canal Leste Costa Narrador Meu amigo Mendes Mendes da Mebal Crack Mendes Muito obrigado aí Pelo carinho Essa galera que nos dá Também o apoio São os nossos apoiadores Aqui no canal Leste Costa Narrador Projeto Educando com Esporte Barreirinha Maranhão Mandar um abraço aí Para toda essa meninada E o meu amigo Alex Rossan Da Caninha de Ouro Está mais autêntica e saborosa Cachaça do Brasil Está no rodapé Para você fazer aí O seu pedido Com a ré Com representações Então torcida Não tem mais Para onde escapar Aqui está Jogo será na terça-feira Já devidamente organizado Preparado Pela Federação Maranhense de Futebol Já sacramentado Então Faça aí sua agendinha Para a gente ir para o jogo Você também acompanha aqui no canal Leste Costa Narrador Sampaio já estava definido O Maranhão Atlético Também estava definido Os times estavam escalados Para esse confronto Olha aí o Sampaio Sampaio só com uma alteração Uma alteração A saída do Adrian E a entrada do Pimentinha Claro que quando você fala De Pimentinha aqui As credenciais são outras Completamente diferente Adrian ou Pimentinha Pimentinha ou Adrian O grande O grande problema não Acho que a grande coisa boa Para o treinador É que são dois bons jogadores O Adrian passando uma boa fase Está jogando bem E o Pimentinha É o Pimentinha Entrou no segundo tempo Lá do jogo E arrebentou com o jogo De novo Mandou bola na trave Muito agudo Insinuante Para cima É o Pimentinha É o xodó da galera Então Creio que Essa mudança Somente ela aconteceu No Maranhão Atlético Houveram duas mudanças Do Maranhão Atlético O clube É a volta de Maico E a entrada do Alisson Somente essas alterações Que aconteceram Que foram processadas Mas o Sampaio Correia Repetiria e não E vai repetir Essa escalação Porque já foi Essa relação Enviada para a arbitragem O jogo só foi adiado A não ser que haja Um problema Aqui eu não acredito Que haverá Então esse time Aqui do Sampaio Felipe no gol Número um Rafael Luiz dois Mas ele não joga aqui É só por conta De numeração aqui Depois eu vou Posicionar isso aqui Para você Rafael Luiz dois Pablo Oliveira cinco Cortes meia dúzia Adrian Não Não lá lá Adrian sete Deixa eu ver com essa aqui Ferreira oito Bruno Baio nove Franklin treze João Felipe dezoito Talisson do Não não Aqui o Aqui o Pimentinha entra Aqui com o número onze Em lugar do Adrian Tá bom galera Não sei porque Cargas d'água Essa escala Entrou erradinha aqui Mas Mas ela não é Então coloca só o Pimentinha Aqui no lugar do Adrian Com todos O restante Do grupo Sendo o mesmo Do Sampaio Corrêa Tá Maranhão Atlético Clube O Macão Machão da Ilha Tá aqui ó Apenas o Alisson E aí a gente vê Corretamente Aqui a escalação do Maranhão Corretamente O Alisson Entra aqui ó Número onze Essa escalação do Maranhão Moisés no gol Franklin Pedro Gustavo Maicon Capitão número quatro Volta André Radija Número dezesseis pela lateral esquerda Cavi número cinco Vander oito E Adeilson número dezoito Aí vem o O Alisson número onze O Felipe Cruz Com a vinte e nove E Ronald Camarão Com a número sete Pelo lado esquerdo Então quem é que tá ausente aqui É o Vinícius Barata Vinícius Barata É o único ausente aqui Dessa escalação Do Maranhão Atlético Clube Mas no mais Tudo sob controle aqui Para Sampaio Corrêa E Maranhão Atlético Clube Não vai fugir a escalação A escalação vai ser a mesma A relação Já foi entregue Lá para A arbitragem Então a escala Que foi colocada É a escala Que vai Acontecer Na próxima terça-feira Então o jogo Estádio Castelão Dezenove horas e trinta minutos Vamos lá Sampaio Corrêa vai treinar Na tarde de hoje Portões fechados Da mesma forma Maranhão Atlético Clube Também vai treinar hoje à tarde Com portões fechados Ganharam um tempinho Só para ajuste Dar uma ajustada no time Não teve jogo ontem Também impossibilitados De ter treinamento Não houve nenhum treinamento Aproveitar aqui Para fazer um treinamento leve Não tinha como Também estava muito Escorregado de lá Vestiários Com água que Entrou lá Pelos blocos E aí É tudo para hoje mesmo Deixa um treinamento final Um ajustezinho E aquela tensão Da decisão Do primeiro jogo E vamos então Para o Castelão Amanhã Dezenove horas e trinta minutos A mesma arbitragem A arbitragem também Não sofre Nenhuma solução De continuidade Vai ser a mesma A arbitragem Com o Alas Martins Marcando aí Esse confronto De Sampaio Corrêa E Maranhão Atlético Clube Então a arbitragem também Tudo sob controle Nada vai mudar Somente Espero que a mudança Além do Castelão Seja com a chuva Que ela não venha Para não prejudicar O estado do gramado O confronto vai continuar Entre dois paredões Felipe de um lado E Moisés do outro lado Quem é que você acha Que é o melhor aqui É Felipe Ou é Moisés Do Maranhoto Olha são dois gigantes Você olha aí Essas fotos aí Do Moisés Moisés aí Dando aquele grito O Felipe da Demafal Eita meu amigo É bode Tubarão Tubarão gosta de água Lá no Núñezinho Santos Tubarão gosta de água Mas aí não teve o jogo E aí vamos então Lá para o estado de Castelão Bode Tubarão Felipe e Moisés E as credenciais Que nós já trouxemos Inclusive ontem Aqui no canal São 19 jogos Na temporada aí Do Moisés Tomou 20 gols 1770 A minutagem dele Felipe Com 18 jogos Na temporada Pelo time do Sampaio 1620 minutos Tomou 16 gols Então Esses dois paredões Aqui se encontrando Na final do campeonato Maranhão A pena que não teve jogo ontem Mas vai ter amanhã Só está adiadinho aí Esse confronto E aí eu mostrei também Os jogos do Sampaio Corrêa No campeonato maranhense Toda a trajetória do Sampaio Está aqui Time tricolor de aço E do Maranhão Atlético Tudo no conteúdo Que nós postamos ontem Aqui no domingo Para falar dessa decisão Para falar desse grande clássico Entre Maranhão Atlético E Sampaio Corrêa Futebol Clube Então Vamos para o jogo Vamos para o jogo agora A arbitragem está aqui Do Wallace Martins Lopes Elson Araújo da Silva Ivanildo Gonçalves da Silva E Mayron Frederico dos Reis Novaes É o quarto ato Meu amigo Silvio Eduardo Silvio Silvio Homem da chuva Rapaz Olha isso Ontem choveu Por isso Na brincadeira Mas foi muita água Aqui em São Luís do Maranhão Minha torcida Vamos lá Para dar uma moral Aqui para você Que está com a gente Que está conectado Aqui no nosso canal Leste Costa Narrador Eu quero ver a participação Do torcedor Aqui também No nosso canal Para saber o que você está falando O que você me diz A pergunta que eu lhe fiz Que é melhor É o Moisés ou o Felipe São dois verdadeiros paredões Fazendo um campeonato maravilhoso Tanto o Moisés Quanto o Felipe São dois excelentes goleiros A média de minutagem A média de gols De jogos Que eles estão tendo no campeonato Então tudo isso Demonstra aqui Que são goleiros Que ganharam Principalmente o Felipe Depois chegou 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 E um tanto Com a torcida Felipe está com 39 Tal O cara entrou Numa forma Que o homem está pegando Até sinal de Wi-Fi Brincadeira Maria Pires Maria Pires Fonseca Já chegou aqui A nossa Pirinha Pires Maria Pires Fonseca Mendes Aqui Oi Lala Eu já estou aqui Olha ontem A gente passou Pela situação Pior que aquela Lá do Acre Tanto que a gente Falou daquele campo Agora é nós É o que o presidente O presidente Sampaio disse Eu reclamei tanto do campo Lá no Acre Como é que eu vou jogar Colocar os nossos jogadores Para atuar no campo desse Nós temos a responsabilidade De preservar Os jogadores Do Sampaio Corrêa E do Maranhão O presidente Carlos Eduardo Dias também Então isso foi feito Pelos dois presidentes Que não teve nenhum problema O presidente do Maranhão O presidente do Sampaio Corrêa Tranquilo De um entendimento maravilhoso Com a federação Com Enfim Com a polícia Que também solicitou Não temos Então vamos jogar esse jogo Para terça-feira Vai ser melhor Então todo mundo Eu acho que atendeu A todo mundo Sampaio queria Seu mando no Castelão Joga no Castelão A CEDEL entendeu Que poxa É preciso nesse momento A gente se unir Vou ligar aqui O Naldir ligou Lá para a empresa Que cuida Com o nosso Ivá Com o Zequinha Que é administrador Lá do estádio Com o Cláudio Então pô Tranquilo cara Vamos fazer o jogo Lá o estádio Castelão É preciso recuperar Mas ele pode receber Essa decisão Esses dois jogos Da decisão Perfeitamente A gente vai dar o jeito E aí terça-feira Vai ser o jogo Então amanhã Meu amigo Zé Raio Bom dia meu grande amigo Laércio narrador Laércio Costa É 3 a 1 Bolivão Meu tubarão Do coração para cima Pai o Paião né Diz aqui o Paião E o Zé Raio diz aqui Eu vi aqui pela TV Muito ruim mesmo Não tinha condição de jogo Mesmo de jeito nenhum É isso Aí Zé Não tinha mesmo Hamilton Macedo Boa tarde a todos O De Geder Cluivert É isso Deve ser isso aqui né Acho que se eu falei errado Perdoe-me Bom dia Laércio Como o Castelão Só teria condição Para o segundo jogo E ontem o secretário avisa Que poderia ter jogo Hoje Porque eles não marcaram Para hoje no Castelão Aqui tudo Lado político Não resta nenhuma dúvida Que a política Ela sempre impera né Mas foi exatamente Para atender A solicitação De Como é que eu poderia Te dizer Do entendimento De que no Uniãozinho do Santo Não teria a mínima condição De ter jogo né Por conta da carga De água Houve uma ligação Lá para a administração Do estádio Para a empresa Que cuida Do gramado Do estádio Como esses dias Ela passou fazendo A manutenção já Para o trabalho Necessário que fossem Dez dias sem ter futebol Por isso São Paulo levou logo Seu jogo para o Uniãozinho do Santo Na solicitação dessa empresa Mas como já havia Esses dias Que não havia tido futebol Então E para atender Porque o estádio Uniãozinho do Santo De forma muito precária Acho que nem para hoje O estádio Uniãozinho do Santo Teria condição de jogo Iria se tornar um lameiro total Porque a drenagem Está muito ruim Não consegue A água Ela chupa a água Não consegue A água escoar Então fica muito difícil Mas eu entendo Viu Geder Aqui meu amigo Grande abraço aí para você Mas entendo O que você está falando Jadenilson Ramos Mesquita Boa tarde José Boa tarde Alessio Costa Narrador Estou ligado aqui Em Ribamar Maranhão Ouvindo o programa Abraço a todos os ouvintes Bolívia na cabeça 2 a 0 Está bom 2 a 0 Está aí Dado o recado aqui Do José Hamilton Macedo Felipe Sai na frente Muita experiência Pitácio Lima Felipe é melhor Devido a rodagem Experiência Laércio José Felipe tem bagagem melhor A galera se manifestando aqui Maria Pires Fonseca São dois verdadeiros goleiros São meus amigos Mas fico com o Felipe Mas fico com o Felipe Diz aqui a Maria Pires São dois paredões Moisés tem feito jogos espetaculares Pelo Maranhão Pela Copa do Nordeste Pegador de pênalti Então tem aí É jovem E o Felipe E o Felipe com toda essa bagagem Que tem aí O grande Felipe Então acho que são dois grandes goleiros Dois grandes goleiros Não resta nem uma dúvida Vamos ter amanhã Você acompanha com a gente Aqui no canal Acompanha O jogo do Sampaio E do Maranhão Atlético A decisão do campeonato maranhense Mais uma vez aqui Para a galera o seguinte Galera Claro que a gente não pode Mostrar a imagem Mas eu deixo o plano aberto Lá programado Do Castelão Exatamente para a gente Ter animação Ver o torcedor aqui Mais distante ali Que você quase não vê nem a bola Mas é porque é assim Que funciona no canal Na verdade A gente tem que trabalhar Com o áudio mesmo Aqui no canal Pelo direito de transmissão E sei que muita gente Gosta aqui da nossa transmissão Não custa nada Ficar no canal O Lécio Costa Ouvindo aqui Sintonizar uma Por exemplo A própria TV Sampaio Que vai fazer o jogo Pode ir lá tranquilamente Dá Mas ficar aqui Com o Lécio Costa Aqui né Se bem que tem o Lalazinho De lá ou de cá Fazendo a transmissão Você escolhe aí Ver o que você faz Mas não dê essa moral Ou seja Chegando aqui Já nos dando essa moral Eu agradeço mesmo aí Muito o seu carinho Só gigantes né Transmitindo E a gente aqui Pô Dando aquela carrucadinha Vai Cava para um lado Cava para o outro Mas legal A sua participação Eu adoro Adoro fazer essa interação Melhor ainda Que a gente fala O teu nome A gente verdadeiramente Valoriza você Que nos ouve Você que nos acompanha Que acompanha A nossa narração É muito legal Muito legal Te convido Para amanhã Estarmos juntos Vamos nós então Galera Quero trazer também A participação Da galera Em relação ao áudio Do torcedor Que já chega por aqui Nós temos Ouvintes cativos Que mandam os áudios Para nós Que não deixam de participar Quando não podem participar Justificam Isso é muito legal O nosso telefone Disponível Para você enviar Seu áudio 989-8176-9039 Tá 989-8176-9039 Disponibilize o áudio Para nós Que a gente coloca aqui Para você falar Aqui no canal Les Costa Narrador Quem está chegando Por aqui Ah, esse é a cadeira Cativa demais Um, dois Cadeiras cativas Aqui no programa Fala aí Meu amigo Bom dia Laércio Aqui é o Roxy Governador Valadares Viu aí Eu vi o jogo ontem Mas não aconteceu O jogo não aconteceu Muita chuva No meuzinho Santos Muita chuva Estava vindo lá Muita chuva Mas eu O que que acontece O jogo ficou para hoje Ou para amanhã 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 Até o momento Que eu escutei Tinha ficado para hoje Aí tu me fala aí Beleza, meu companheiro Só passei aqui rapidão Para te dar um alô Muitos anos de vida Para ti Muita saúde Que Deus te proteja Sempre você e sua família Falou, Laércio É nós, garotos Fica com Deus Valeu Nossa, pai Que esse título é nosso Deixa o like aí Galera Deixa o like aí Para o Laércio Costa Para o programa Laércio Costa Narrador Coordenação do Acácio Comentário do professor Bebeto Participação da galera Minha galera Muito obrigado aí Pela sua participação E aqui o seguinte Olha Robson Fica para amanhã A polícia pediu Pelo contingente Olha Para a gente disponibilizar Para ficar tudo legal Não temos na segunda Contingente Disponível Então ficou para terça-feira Já divulgado A gente já colocou Inclusive aqui Você já deve ter olhado Então fica para terça-feira Às sete e meia da noite Sampaio e Maranhão Atlético começando a decidir O campeonato maranhense Vamos lá para mais um áudio da galera Fala aí torcedor Só cadeira cativa Ah, gostei disso aqui Mandou aqui inclusive Uma imagem Ah, muito bem Muito bem Seu Pimentel Você está ligado mesmo aí Não é meu querido? Valeu Muito obrigado Meu caro amigo Laércio Eu assistindo aqui E vi rapaz Também fiquei na expectativa Do clássico do passado Mas se eu via Onde você estava falando E muita chuva No estádio O estádio totalmente impróprio Para a prática de futebol É um pouco lamentável Mas fazer o que? A natureza É verdade Meu amigo Um abraço Deus abençoe você grandemente Gravei esse vídeo Se você quiser ver depois Não tem problema Só para mostrar Que a gente Todo o seu programa Nós estamos ligados Às informações do futebol Do nosso Maranhão Para ver o que vai acontecer E atenta aí Às novidades Meu amigo Um abraço aí Tá bom? Até o fim Grande Pimentel Muito obrigado Eu já dei uma olhada aqui Rapidão Mas eu já dei uma olhadinha Com certeza Meu amigo Pimentel Pode ter certeza disso E que mais aqui Que manda o áudio Para nós Tem mais um torcedor Mandando o seu áudio A gente vai Para o áudio da galera Fala torcedor Boa tarde Boa tarde Aqui é Francisco Torcedor do Sampaio Outro cadeira cativa Estou aqui À espera Para acompanhar O teu programa E dar o meu pra cá Para o jogo de hoje Que era para ter sido ontem É verdade Mas a chuva Mas a chuva não deixou Não deixou Não deixou Mas deu para cá O mesmo de ontem É dois a zero Para o Sampaio Que eu já comprei Dois quilos de bole Que eu já vou comer Bole assado hoje Entendeu? Meu Sampaio Jogar com um time grande Com responsabilidade Entendeu? E o Sampaio vai ganhar hoje O Maranhão vai parar O longo daquilo Vai pegar o ataque De dois a zero hoje Está certo, Laércio? E nós vamos comemorar Essa vitória E domingo que vem O campeonato Que Deus quiser Está bom? Boa tarde Valeu Muito obrigado Meu amigo Francisco Está ligado com a gente Tem uns cadeiras cativas Aqui no programa Vamos dar um abraço Aqui para Júlio Barroso Mandou também um áudio Desejando aí Um dia Uma semana maravilhosa Para você também Abraço para a Concita Lima Aí do grupo Hora da bola Né? Essa é a hora da bola Muito obrigado Minha Concita Às vezes eu não dou Uma passadinha lá Porque o aperreio aqui Está grande demais Seleção campeã Galera de Pinheiro Maranhão Brasil Obrigado aí Meu amigo Bigo Nunes Zeca Smith Quem mais? Valbinho Buxudo Gato Touro Ney Toda essa galera aí Grande abraço César Padre Está lá em Belém do Pará Todo o grupo Seleção campeã Todos meus amigos Um grande abraço Museu Uma galera por lá Galera boa Dedê Pichito Meu cural A base Eu vou falar Vou falar E vou esquecer De gente ainda Edson Carral Lá em Santa Inês Recebe também O nosso abraço Minha galera Muito obrigado Pela companhia Nilson Castro E o nosso Carlos Carlos César O canal é legal O canal é legal Porque ele verdadeiramente Valoriza Quem está aqui Que manda o seu recadinho Quem quer um alô Pô Lá Esse é tão bom Quando a gente recebe Meus amigos Em São Paulo Rio de Janeiro São São Maria São Paulo Capital Governador Valadares Mato Grosso Peixoto de Azevedo Então a gente manda abraço aí Todo o Brasil nos acompanha Está vendo o gráfico Que o YouTube mandou E todo o Brasil Nos acompanha A nossa capital São Luís do Maranhão Nos dá uma audiência Espetacular Aqui no nosso programa A grande ilha São Luís do Maranhão Passo do Meá São José de Ribamar Nos dá uma audiência Espetacular também Rosário Bacabeira Agradecer mesmo Galera Galera da Baixada Maranhense Em geral Enfim Todo o estado do Maranhão Aqui tem um pontinho Lá da nossa audiência Espetacular Que o YouTube Nos enviou Através do YouTube Estúdio Então sensacional Maravilha 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 Gostei mesmo E do Brasil inteiro O Brasil O Brasil inteiro Nos acompanha O que é muito legal mesmo Ó São 12 horas e 16 minutos Em São Luís Hora oficial de Brasília Nesse momento Estamos ao vivo Aqui com a nossa live No canal Lácio Costa Narrador Tá Dizendo então Que o jogo do Maranhão Atlético Clube Sampaio Corrêa Ficou pra amanhã Se você me perguntar O Sampaio Corrêa Que vai jogar Eu não alteraria Eu deixaria o Adrian No time Aquela máxima do futebol O time que tá ganhando Não se mexe Mas aí você tá falando De Pimentinha No lugar do Adrian Eu acho que não vai sofrer Solução de continuidade Porque na hora que o professor Disse assim O Adrian A hora é essa Ele vai pro jogo E tá jogando bem Vamos combinar aqui Tá jogando bem Da mesma forma O João Felipe Entrou muito bem No time Acho que essa linha Do Sampaio Ela combinou bem E Entra o Adrian Entra o Pimentinha Eu creio que o Sampaio Corrêa Não vai cair o nível O nível vai continuar No patamar elevado Até Subindo um pouco mais E o Maranhão Atlético Apenas a ausência Do Vinícius Barata Que aí entra o Alisson Sofre solução De continuidade Acredito também que não O Maranhão Atlético Já joga por música Já tá bem trozado O Alisson já tá lá Há algum tempo O retorno do Michael É um reforço considerável Pra defesa do Maranhão Atlético Então O Maranhão Eu já sabia Quando saí de casa Já tinha colocado aqui A escalação do Maranhão Perdi somente No Alisson Que eu Não imaginava Que o Barata Ia ficar de fora Mas o Barata Tá fora E o Alisson E aliás o Barata Não tá nem na relação Do jogo Nem nos relacionados Para o jogo Pelo menos eu não Não vislumbrei aqui O Barata Na escalação Do Maranhão Atlético E essa escala É ela que vai Então tá aqui Eu vou até Tirar aqui Pra dar uma Uma olhadinha Bem mais de perto Aqui galera Vamos dar uma olhadinha Principalmente aqui Nos reservas Do Maranhão Atlético Então ó Tem o Jean Tem o Hugo O Hugo Leonardo Clessione Fernando Denilson Pedro Guilherme Capote Rafael Que é assim O Bedeu Iambaldez e Natan Então essa é a relação Do Maranhão Atlético Clube aí Que foi enviado E essa relação Deve ser ela Que vai Para este jogo Da quarta-feira Exeteria o Glorioso O Glorioso Barata De referência Tempo Falaram Falaram do Sampaio Lateral Direito Pediu Desligamento Desligamento Recisão de contrato Porque estaria acertando Com o Sampaio Corrência Isso aqui Rapaz Cuxil Brothers Passou também No Juazeirense No Flamengo De Pernambuco Em 2022 Aí 2023 Campinense Afogados da Engazeira Foi para o River E do River Esse ano Teve 15 jogos No River 15 jogos Dos gols marcados Aí o grande Guilherme Escuro E veio para o Sampaio Correr A temporada dele Copa do Brasil Teve A Copa do Nordeste A Copa do Nordeste Piauiense Campeonato Piauiense Então só para dar Uma formatada Aqui legal Então veja Copa do Brasil Ele teve um jogo De 60 minutos E apenas um jogo Ele jogou apenas 60 minutos Mas entrou como titular Na Copa do Nordeste Foram 5 jogos 5 jogos 430 minutos A sua minutagem Marcou um gol No Piauiense Foram 9 jogos 563 minutos Em campo Um gol marcado E 4 Ele é danado Para marcar gol Ele gosta de marcar gol Que bom E total de 15 jogos 1.053 minutos Em campo 2 gols marcados E 4 assistências Bom Então o currículo aqui Não é ruim não Do Guilherme Escuro E os últimos jogos dele Aqui estão Coriçabá Vitória de 2x1 Do River No River Itabaiana 1x0 Vitória do River Vitória do River De 5x1 No Coriçabá Ele em campo E contra o Náutico Vitória do River De 1x0 Lá nos aflitos Com o Guilherme Escuro Em campo E depois empate Olha Veja que dos 5 jogos Só vitória E um empate 1x1 Com o River Do Piauí Clássico lá Do Piauiense Clássico Piauiense Então Guilherme Escuro Aqui na minha concepção Tem um bom currículo Os últimos jogos Já demonstram aqui A performance A performance do jogador Então esse aí É um dos O Marcelo Do Alcos também É outro jogador Que o Sampaio Não anunciou O Sampaio de repente Quer resolver logo Essa parada aí De campeonato maranhense Pra focar em campeonato brasileiro Mas aí Campeonato brasileiro Já dia 24 Mas esses jogadores Com certeza Estão treinando Já no Sampaio Corrêa Que campeonato brasileiro Começando Aí o Sampaio Vem já já Com esses nomes Com volantes Com atacantes Com meias Que o Sampaio Está precisando Pra reforçar o time Aí pra Série C Do Campeonato Brasileiro Lembrando aqui Campeonato Brasileiro Cadê? Aos participantes Todos Você sabe ABC Aparecidense De Goiás Atletic SAF Minas Gerais Volta Fogo Da Paraíba Caxias do Rio Grande do Sul Confiança de Sergipe CCA de Alagoas Ferroviária de São Paulo Ferroviária do Ceará Ferroviária né Aliás a Ferroviária Está completando Estão pegando 70 anos Hoje Ferroviária de São Paulo Ferroviária do Ceará Nuno colocado Figueirense SAF também Santa Catarina Esse é o segundo Adversário do Sampaio Floresta do Ceará Londrina do Paraná Náutico Remo Sampaio Correia São Bernardo de São Paulo São José do Rio Grande do Sul Tombense Minas Gerais Volta Redonda Rio de Janeiro Ipiranga do Rio Grande do Sul Primeiro adversário Sampaio É a Aparecidência Esses aqui A primeira rodada Dá uma olhadinha aqui Primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C Já no dia 21 No dia 20 Próximo sábado Tombense São José Remo e Volta Redonda Caxias e Atlético Clube Ipiranga e CSA Esse jogo Todos esses jogos aqui Dia 20 Aí no dia 21 É domingo Tem Náutico e São Bernardo Figueirense e Ferroviário Floresta e Botafogo da Paraíba Confiança e Londrina No dia 22 Confiança e Confiança Parabéns A galera do Confiança Campeão Sérgio Pano Neste fim de semana Ferroviária de Araraquara E ABC Também no dia 22 E aí o jogo do Sampaio No dia 24 Quarta-feira A Aparecidência E Sampaio Corrêa Lá em Goiânia Né Então Aqui a série C Série D Do Campeonato Brasileiro E esse grupo É o grupo 2 A primeira rodada Só dia 29 Que tem Maranhão E tem Motoclube de São Luís Os três grandes Os gigantes Do futebol do Maranhão Vão pra série Pro calendário nacional Esse ano Né Com a chegada do Moto Então tem a primeira rodada Dia 29 Mas ainda não tem horário Marcado E nem local Fluminense do Piauí Maranhão Atlético A estreia do Maranhão Atlético Motoclube de São Luís E Tocantinópolis O jogo será aqui Em São Luís O Maranhão estreia fora Lá no Piauí E o Maranhão estreia em casa River do Piauí E Águia Marabá Cametá e Autos Tá Então esse é o grupo Dois grupos Do Moto E do Maranhão Atlético Clube Então o Campeonato Brasileiro Se avizinhando aí Mas chegando bem Bem próximo Aí o Brasileirão Já começou E agora nós vamos aqui Trazer o Brasileirão Com os resultados Que eu tenho certeza Que você está atrás De saber Mas que resultado Do Campeonato Brasileiro Cadê o Campeonato Brasileiro Seu Laércio Costa Então vamos lá Campeonato Brasileiro Da Série A A bola rolou Para no sábado Já rolou no sábado Aí nós tivemos aqui Internacional 2 Bahia 1 Cresciuma 1 Juventude 1 Ah esse jogo Teve um lance lá do VAR Que passou um tempão Seis minutos Para se anular um gol Seis minutos Anular ou confirmar O certo é que Seis minutos É muita coisa Precisamos evoluir mais Em relação Ao árbitro de vídeo A tecnologia Fluminense 2x2 Com o Bragantino São Paulo 1 Fortaleza 2 São Januário Vasco da Gama 2 Grêmio 1 Já foi no domingo Neoquímica Corinthians 0x0 Com Atlético Mineiro Atlético Paranaense 4x0 No Cuiabá Atlético UNS 1 Flamengo 2 Cruzeiro 3x2 No Botafogo E Vitória 0 Palmeiras 1 Rodada fechada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Liderança Nesse momento De quem venceu Quem venceu Atlético do Paraná Cruzeiro Flamengo Fortaleza Vasco da Gama Internacional Palmeiras Esses aqui venceram Três pontinhos Primeira rodada Do Campeonato Brasileiro E essa segunda rodada Vamos ver se é só Fim de semana Que nada Já tem jogo Amanhã Abrindo a segunda rodada Do Brasileirão Série A E amanhã tem 21h30 Bahia e Fluminense Lá na Arena Fonte Nova Segunda rodada Já Vamos ter aí Sim Na quarta-feira Dia 17 Grêmio Atleta Quebrado E agora nós vamos ter jogos Campeonato Brasileiro De segunda a domingo Porque tem Série D Tem Série C Tem Série B Então vamos ter Quando tem da Série A Tem da Série B Tem da Série C Série D Então Campeonato Brasileiro De segunda a domingo Te prepara aí Porque vai começar tudo de novo Ou já começou né Já começou Então vamos ter Nesta quarta-feira já A bola rola E até porque Contemos Copa América E aí tem que O campeonato vai ter que andar No meio de semana Copa América esse ano Então Grêmio e Atlético Paranaense Da quarta-feira 19h Bragantino e Vasco da Gama 19h Também nesta quarta-feira Quarta-feira tem Atlético Mineiro e Criciúma 20h Palmeiras Internacional Às 20h No Castelão em Fortaleza O Tricolor do Piscir Contra o Cruzeiro Juventude e Corinthians Às 20h No Alfredo Jacone Flamengo e São Paulo 21h30 No Maracanã Oh Seu técnico lá Tá correndo perigo hein Botafogo O Carpinho né Newton Santos O Botafogo Contra o Atlético Esse jogo vai ser na quinta-feira 21h30 E na Arena Patanal Cuiabá e Vitória Aqui ainda sem data Esse jogo Do Cuiabá e do Vitória Uma vez que o Campeonato Brasileiro Da Série A já começa Já dá uma largada bem forte aqui galera Bem forte mesmo Isso aí por enquanto Por hoje é só a nossa live Só dá uma passadinha aqui Para ver se nós temos mais um áudio Mais uma galera participando Que a gente não deixa ninguém Para amanhã A gente quer trabalhar com todo mundo Neste conteúdo E aqui Vamos ver se chegou mais alguém aqui Para dar um recadinho para nós O Epitácio Lima Laércio quem está com a bola cheia É Júlio César Esmoto Ele acabou de ser campeão da Taça Grão Pará Em Belém Pela Tunaluso Brasileira Pois é rapaz Parabéns então Ao grande Júlio César Epitácio Lima Muito obrigado aí Pela sua participação A Maria Pires diz Pimentinha vai Para o segundo tempo Para o segundo tempo Mas o Pimentinha já está na relação Viu Maria Ele já está na escala mesmo Aqui do time do Sampaio Corria Hamilton Macedo Estou aqui em São Paulo Um abraço para Santa Filomena do Maranhão Que fica colado ao município de Tum Tum E Presidente Dutra Alô Santa Filomena do Maranhão Hamilton Macedo Mandando um abração aí para a galera Estou aqui em São Paulo Mando um abraço para Santa Filomena do Maranhão Já falei aqui meu amigo Hamilton Macedo Hamilton Amanhã 11h30 Nosso encontro está marcado E galera que participa com a gente aqui no canal Laércio Costa Narrador No oferecimento de Mebal Alumínio Que fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão De caninha de ouro A mais autêntica e saborosa cachaça do Brasil E do projeto Educando com Esporte Em Barreirinhas Maranhão Obrigado pela Pela sua companhia Encontro marcado para amanhã 11h30 Com mais um LCN Esportes aqui no canal Laércio Costa Narrador Grande abraço minha galera Não deixe de nos acompanhar Inscreva-se no nosso canal Se ainda não for inscrito Acione o sininho para as notificações Que aí você vai saber Pode pintar um conteúdo extra Contratações do Moto Do Sampaio Maranhão Atlético Que tem campeonato brasileiro Qualquer novidade você vai saber no canal Por isso é importante que você acione o sininho Porque o teu celular Dá aquele apitinho lá Te mostra que a gente está chegando Com novidades no canal Laércio Costa Narrador Obrigado pela sua companhia Grande abraço a todos minha galera E até amanhã às 11h30 Com mais uma aqui no canal E até amanhã às 11h30